E aí, meu povo, como é que vocês estão? Eu sei, eu sei que eu tô muito sumida desse canal, não consigo me comprometer com esse canal, é muito difícil pra ver, mas, meu povo, todo mundo que me acompanha aqui desde o começo, desde antes de eu me mudar pra Tóquio, que eu quero falar pra vocês que este mês fazem três anos que eu me mudei pra Tóquio, e eu sei que eu sumi desde que eu me mudei pra Tóquio, eu achei que eu ia mudar pra cá, e eu, nossa, ia produzir conteúdo, ia ter bastante coisa pra fazer e tudo mais, só que não, expectativa versus realidade, não foi bem assim, porque eu passei por muitos desafios, porque eu vim bem na loucura, e apesar de eu ter conseguido evoluir e crescer bastante, né, depois que eu me mudei pra cá, ainda assim, não consegui voltar, não consegui me comprometer a voltar aqui no canal, mas hoje resolvi voltar aqui apenas pra dar um update pra vocês, e vamos ver se daqui pra frente, quem sabe eu não consigo, né, vir pra cá e aparecer com mais frequência e tudo mais, beleza? Eu tentei, gente, fazer umas coisas meio blog, sabe, gravar as coisas e tudo mais, mas eu não sou esse tipo de pessoa, não consigo fazer esse tipo de vídeo, pode até ser que, sei lá, role uma coisa ou outra, mas pra mim tem que ser assim, eu tenho que ligar a câmera e começar a falar e deixar a coisa acontecer, coisa que, tipo, não consigo montar roteiro, não consigo, sabe, programar e cuidar de iluminação, e ver o que eu vou falar e essas coisas assim, não sei, tem mais alguém aí que, assim, eu vejo as pessoas, eu sinto uma inveja, inveja branca, mas eu sinto uma inveja de como as pessoas são, conseguem, tipo, sabe, arrumar tudo e se comprometer a fazer dessa forma, se eu vou fazer essas coisas, eu não faço, então, pra mim, tem que, é aquela velha frase, feita melhor do que perfeita, sabe? Então, ou eu apareço assim aqui, eu simplesmente não apareço, enfim, é, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Michiko Hoshi, eu moro no Japão há 20 anos, fez 20 anos exato nesse ano, e atualmente eu estou morando em Tóquio com meu filho de 17 anos, sim, eu sou mãe, e eu trabalho na Deloitte, estou trabalhando atualmente na Deloitte como service desk na área de TI, tá, é, eu vim dar um update pras 14 mil pessoas que estão aqui, que me seguem e que me conheceram por causa do meu vídeo, que trabalhar no Japão é uma bosta, mas, é, depois disso eu tenho assumida, e eu vou falar, quero dar um update pra vocês, né, de como que estão as coisas hoje, o que que foi que aconteceu e tudo mais, e aproveitar, né, pra conversar um pouco mais com vocês, então. Mas, galera, é, quem aqui me segue desde aquela época sabe que eu me mudei pra Tóquio na louca, é, durante a pandemia, porque eu vim buscar uma chance, né, de conseguir alguma coisa na área de TI, é, eu não tenho formação, tá, pra quem não me conhece, não tenho formação, eu me tornei mãe, né, solteira, muito jovem, muito cedo, com 16 anos eu me tornei mãe aqui no Japão, e logo eu comecei a trabalhar em fábrica, porque, é, precisava, né, de sustento e tudo mais, e como, não sei se você sabe, mas aqui no Japão, é, a maioria dos brasileiros, eles trabalham em fábrica, porque é onde a gente vem, né, tipo, de quem é descendente, assim, que nem eu, que tem as caras japoneses, tem, né, família japonesa na linhagem, nós temos esse direito, entre aspas, de vir para o Japão pra trabalhar, trabalhar, então, o nosso visto é um visto específico pra isso, né, que é o visto que é chamado de, é, visto long term, é, de longo term, né, é, longa duração, e aí a gente tem esse direito de trabalhar, e a maioria das pessoas, elas vêm pra cobrir esse, essa falta de mão de obra no Japão, em fábrica, na área de produção, e, obviamente, minha família, ela veio pra isso também, pra trabalhar em fábrica, pra fazer dinheiro e tudo mais, acabaram ficando, né, porque a vida, como eu sempre falo, mas isso também é papo pra outra hora, a vida vai acontecendo, e, tipo, nada sai como a gente planeja, a maioria das pessoas vem pra ficar dois anos, acabou ficando muito mais tempo, e aí eu também comecei a trabalhar em fábrica por causa disso, só que, obviamente, nunca me, é, não tem como você gostar desse ambiente, você se acomoda desse ambiente, e é por causa disso que meu canal cresceu, né, tipo, mesmo não produzindo nada, tem 14 mil pessoas aqui, porque eu falei uma verdade que é o que todo mundo sabe, mas ninguém fala, que trabalhar no Japão é uma bosta, por quê? Porque você se acomoda, entendeu? A vida, tipo, em fábrica, né, ela é muito fácil, porque você, não precisa, você é um analfabeto no Japão, não precisa falar a língua, e ainda assim você consegue trabalhar e tirar um dinheiro bom o suficiente pra ter dignidade o suficiente, e aí você se acomoda nisso, e os anos vão passando, porque a vida vai acontecendo e tudo mais, e quando você vê que você tá há 20 anos aqui no Japão, não sabe falar a língua, e sempre a vida inteira trabalhou em fábrica, nunca se especializou, nunca, né, teve uma profissão aqui dentro do por causa disso, é um mero peão de fábrica. E a maioria, muitas pessoas, elas seguiram este caminho aqui no Japão. E, obviamente, eu, uma jovem, né, dentro de fábrica, eu não tava satisfeita com isso daí, eu me acomodei sim durante o tempo, tanto que eu demorei 10 anos pra sair de fábrica, só que em determinado momento, graças a Deus, eu comecei muito cedo, né, graças a Deus, entre aspas, mas eu comecei muito cedo, e por causa disso, lá por volta dos meus 24 anos, mais ou menos, eu acordei e falei, eu quero sair daqui, eu não sabia como sair de lá, mas eu sabia que pra sair de lá, eu precisava aprender a falar o japonês, e aí por causa disso, eu comecei a me dedicar não só o japonês, mas o inglês também. E por conta disso, né, que o Japão é um país que ele precisa, o Japão é um país que ele necessita de mão de obra, durante a pandemia, eu me mudei pra Tóquio e consegui uma oportunidade pra trabalhar na área de TI, mesmo sem escolaridade, né, sem faculdade, e mesmo sem experiência, por conta da língua, porque como eu falava japonês e inglês, então eles me contrataram por causa disso, e foi aí que começou a minha jornada aqui em Tóquio. E aí, meu povo, sim, eu sei que tem muita gente aí que vai falar assim, porque eu já recebi comentário da outra vez, quando eu falei, né, no outro vídeo aqui, que eu comecei a trabalhar na área de Service Desk, aí teve alguém que chegou e falou assim, nossa, grandes coisas, né, grandes bostas você trabalhar na área de Service Desk, porque é um empreguinho de merda também, né, e eu continuo nesse empreguinho de merda, porque, cara, como que é difícil aprender esse negócio de TI, viu, eu vim pra cá, tipo, na cara e na coragem, sempre soube que eu não era da área de exatas, que eu não gostava dessas coisas de linguagem de programação, essas coisas, não vai entrar na minha cabeça, mas, nossa, como é difícil. Agora, pra vocês terem noção, tipo, três anos depois que eu comecei a ter mais contato com SQL, né, linguagem de programação, com Python, essas coisas assim, e que eu tô começando a entender um pouco melhor e tal, eu sei que eu também não me dedico o suficiente, tá, porque eu foco muito mais na língua, tipo, o meu japonês, assim, evoluiu muito, desde que eu comecei a trabalhar realmente 100% com os japoneses, né, no escritório e tudo mais, mas em relação ao conhecimento técnico, meu Deus do céu, gente, que difícil que é. Mas, enfim, atualmente eu estou trabalhando na Deloitte, creio que muita gente, acredito que muita gente não deve conhecer, mas algumas pessoas devem conhecer, que é uma das, ela é conhecida como uma das Big Four, né, no mundo, que são as quatro, faz parte das quatro maiores empresas de auditoria e consultoria, e tem também no Japão, tem também no Brasil, né, essa empresa. Então, estou trabalhando no departamento de Risk Advisory, né, e na área de desenvolvimento de, é, como é que fala? AAB, Assets Enabled Business, Assets Enabled Business, que é o departamento onde eles estão desenvolvendo, né, eles utilizam a tecnologia para poder, é, implementar melhorias dentro do serviço, dentro dos serviços deles, é bem legal, tipo, o que eu faço. Eu sou muito mais, como é que fala? Application Support, sabe? A gente tem um aplicativo que ele é, para o departamento de auditoria usar, ele é um aplicativo de detecção de fraude, que utiliza a inteligência artificial para, né, dentro daquele monte de documentos e números, ele detectar em questões de minutos, se há algum número, né, alguma coisa assim, tipo, que não está muito legal e que pode, né, ser alguma fraude ali e tal. Enfim, é bem bacana, está sendo uma experiência incrível, porque eu fiz parte do desenvolvimento desde o zero, desde antes, né, do, da, do release dele, como é que fala? Do, é o novo produto que a gente lançou, né, desde antes do lançamento dele, e a gente, eu, né, e mais o meu time, a gente desenvolveu, é, levantou o Service Desk desse aplicativo, tipo, do zero, né, então está sendo uma experiência bem bacana e tudo mais. Tem um grande, né, processo e tudo mais para percorrer, mas, enfim, não é realmente, tipo, o Service Desk, nossa, melhor remunera no mercado, né, mas, enfim, o objetivo principal que eu precisava, que era o objetivo de sair de fábrica, isso eu consegui, e agora, tipo assim, sei lá, eu volto para a fábrica só se eu quiser, por uma opção, entendeu, não por falta de qualificação, não por falta de oportunidade no mercado, porque por conta, né, das habilidades que eu consegui evoluir, né, nesses últimos anos, principalmente no conhecimento da língua e tudo mais, existe uma oferta muito grande, tanto que, cara, praticamente todos os dias vem ofertas de emprego no LinkedIn, né, recrutadores vindo sempre, tipo, oferecendo aqui, ali, ali, é uma questão de eu conseguir desenvolver até melhor as minhas habilidades na área de TI para que eu realmente consiga, daí, migrar para algum, né, serviço, uma posição, uma empresa que ela remunere melhor. Mas, consegui atingir esse objetivo, até então, durante, um pouco antes, né, da pandemia, antes não, desculpa, até então, durante, antes de eu me mudar para a Tóquia, existia ainda aquela possibilidade de eu voltar para a fábrica, porque até então eu não tinha tido a experiência de realmente trabalhar no mercado japonês, eu só tinha trabalhado em fábrica, depois eu trabalhei como tradutora de fábrica, e depois eu trabalhei como agente de intercâmbio, só que para uma empresa brasileira, para clientes brasileiros, entendeu, aqui no Japão. Então, eu nunca tinha tido, né, experiência com o mercado japonês, eu não estava dentro do mercado japonês, e aí, ali, tipo, se não tivesse alguma empresa brasileira para me dar uma oportunidade, eu poderia voltar para a fábrica, entendeu, eu não conseguiria, tipo, estava ainda muito pequena, né, as ofertas para mim ali. Aí, agora, não, agora eu já tenho experiência de morar em Tóquia, agora eu já tenho experiência de ter trabalhado, né, em empresas grandes, a primeira empresa que eu trabalhei foi a Income Payments, que também, ela não é tão grande quanto a Deloitte, né, mas, ainda assim, é uma multinacional. E foi bem, está sendo bem bacana a experiência. Em relação ao meu filho, né, que também a gente se mudou para cá por conta do, da escola dele, né, que ele entrou no ensino médio, ele entrou numa escola de games, ele atualmente está, né, participando, ele está num time, oficialmente, não é um time grande, é um time pequeno que está começando agora, mas para ele também está sendo uma experiência bem bacana e tudo mais, ele está num time profissional, no caso, e eles participam de campeonatos e tudo, está começando pequeno. Mas, agora, se eu recomendo a escola que ele entrou, se eu recomendo, se eu, tipo, aconselho, né, recomendo você pagar quase 4 milhões de ienes para 3 anos de escola para eles poder ter uma chance de chegar e entrar nesse mundo profissional de games, não, eu não acho que a escola que ele está vale a pena, o valor, e ainda mais se a criança é jovem, se ela, né, é novinha, assim, e ela tem o talento, e você incentivar ela, tipo, se ele quiser ser um jogador profissional e você incentivar, ah, cara, só compra o computador e deixa esse moleque jogando 24 horas, coloca ele nos streams, né, e pronto, mas pagar uma escola para isso não vale a pena, não. Enfim, foi uma grande lição, não me arrependo, porque é o que eu achei, né, tinha uma expectativa que não foi, que não foi cumprida, digamos assim, né, mas eu ia saber, não tinha como saber, enfim, nem todas as escolhas na nossa vida são certas, mas eu pelo menos consegui tirar ele do ambiente, né, de brasileiros aqui no Japão, porque o medo que eu tinha era da gente continuar lá, né, onde a gente morava, que é em Haiti, e ele está no meio, né, nesse meio, tipo, da minha família e tudo mais, que todo mundo trabalha em fábrica, e dos meus amigos e conhecidos, e da comunidade brasileira, e eu tinha muito medo dele chegar e acabar indo para a fábrica também, dele não ter tanta ambição, né, para buscar alguma coisa, mesmo sabendo falar japonês, e ele acabar indo para a fábrica, porque, cara, jovem, preguiçoso, entendeu, estudar ele gosta, não gosta, então, assim, mesmo, conheço, tem filhos de conhecidos que mesmo tendo feito faculdade foi parar em fábrica, então, sabe, porque é o ambiente, é o meio, então, eu estou feliz de pelo menos ter trazido ele para cá, e dele estar, né, tem outros amigos, outros níveis, né, tipo, é uma outra vida, é uma outra realidade, né, não é, pode não ser a perfeita, mas aí não é pelo menos o mesmo caminho que, é, pelo menos eu consegui tirar ele do caminho que eu trilhei, e ele, né, tem mais chances de conseguir trilhar um outro caminho. E aí, um dos motivos também, enfim, esse é o update, né, da minha vida atual, se você tiver alguma dúvida que você vai saber de mais alguma coisa, você deixa aí nos comentários, ou então você me segue lá no Instagram, me manda uma mensagem no DM e tudo mais, que eu decidi esse ano que eu vou estar mais ativa novamente, vou voltar, porque eu passei por muitas coisas também, foi, a trajetória sempre era muito difícil, né, e eu sou uma pessoa que quando eu estou, cara, estou, não consigo respirar, eu me fecho no meu mundo, eu me, não quero compartilhar nada com ninguém, eu não consigo fingir felicidade no momento que eu não estou feliz, entendeu, então, esses foram alguns dos motivos, né, pelo qual eu acabei sumindo e tudo mais. Mas, é, que eu ia falar, uma das coisas também, né, uma das coisas que eu estou gravando nesse vídeo, é porque esse fim de semana eu encontrei também um padrão de amigos meus que eles foram morar na Austrália e tudo mais, que eles saíram daqui do Japão e foram pra Austrália, na época que eu era agente de intercâmbio, né, eu auxilii eles a irem. E aí, olha só que engraçado. Eu não tirei, não estava pendurado? Que dificuldade de encontrar as coisas, hein. Não, 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 não. É, onde que eu estava? Ah, esse fim de semana eu encontrei com um casal de amigos meus que eles vieram passear da Austrália e eles se mudaram, eles foram daqui do Japão pra Austrália, um pouco antes da pandemia, né, então eles também faz uns três anos que eles estão lá. E aí, esse meu amigo, ele, quando ele estava aqui no Japão, ele estudava, ele todo dia acordava super cedo, agora vocês vão começar a ouvir os gritos do meu filho porque ele vai começar o treino dele, mas enfim. Ele estudava, ele acordava todo dia cedo, né, pra ir, pra estudar inglês, ele estudava horas todos os dias, assim, antes de ir pro trabalho e tudo mais, super disciplinado a pessoa, nossa, muito, uma inspiração. E ele estudava inglês, né, morando aqui no Japão e tudo mais, e ele nunca aprendeu a falar japonês, porque o sonho dele era morar na Austrália e era falar inglês. Beleza, perfeito. Aí, só que aí agora que ele está lá na Austrália, o que que acontece? Ele começou a estudar japonês. E por que que ele começou a estudar japonês? Porque ele começou a sentir vergonha quando as pessoas, né, os australianos, eles viram, assim, perguntam pra ele, falam, né, quando ele fala que ele já morou aqui no Japão, né, e morou tantos anos aqui no Japão, e as pessoas perguntam pra ele, nossa, que legal, porque o Japão é muito admirado fora, né, do Japão. Fora do Japão, o Japão é muito admirado. E aí, quando as pessoas perguntam, assim, pra ele, mas e aí, você sabe falar japonês? Aí eles falam, assim, não, não sei. Ele fala que ele não sabe onde ir a cara dele, que ele fica com muita vergonha disso. E aí, por causa disso, ele começou a aprender japonês. E isso me fez lembrar que uma das coisas também pela qual eu quis tanto, sabe, sair da fábrica e tanto, tipo, comecei a me dedicar também a aprender a falar japonês e tudo mais, era porque eu tinha vergonha também. Porque eu tinha vergonha de chegar e... e falar que eu não sabia falar a língua, sabe? E... E isso que me fez também buscar mais, e eu tinha muita vergonha também de falar, por exemplo, né, pros meus amigos, pras pessoas que me conheciam, que me queriam visitar, que vinham pro Japão e tudo mais. que eu trabalhava em fábrica. Eu morria de vergonha disso. Eu achava... Não é que, tipo assim, né, obviamente que nenhum trabalho, ele é... Todo trabalho é digno. Se você tá ganhando o seu dinheiro de forma digna, não tem problema nenhum. Acontece que a gente tá numa era, num período, onde a gente pode mais. Entendeu? Cara, se a gente se dedicar um pouquinho só a aprender a língua e tudo mais, sabe? Não tem desculpa. Você tem um celular que, tipo, é um computador que te acompanha 24 horas. Então, ao invés de a gente ficar, né, perdendo tempo com coisas fúteis e banais, por que a gente não utiliza isso ao nosso favor, certo? Então, assim, não conseguir, não fazer, ao invés de quando você, né, tipo, ao invés disso ser... Como é que eu posso falar? Ao invés de você utilizar essas coisas como desculpa, desculpa, ai, eu não consigo, por quê? Eu, tipo, trabalho em fábrica, por que eu não sei falar japonês? Mas, tipo, existe método, existe meio de você aprender. Ah, mas é porque eu não tenho tempo. Mas você tem o celular, entendeu? Então, você pode, tipo assim, durante o seu horário de almoço, tá assistindo uma aula. Pausa aqui nesse vídeo só pra te dizer rapidinho que se por um acaso você quer aprender japonês e você também sente vergonha de não falar, não saber falar japonês ainda, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link pra você entrar em contato com o suporte pra poder ser direcionado pra um curso de japonês, tá bom? Eu não sou eu que dou o curso, porque eu não tenho a metodologia, mas eu faço um curso e eu quero recomendar esse curso também pra você. Então, entre em contato nesse link, né, pro suporte, porque aí você vai ser direcionado pra esse curso. Vai ter toda a explicação lá, se tiver suas dúvidas, né, pra saber melhor em relação ao valor, em relação a como que é, o que que contém e tudo mais. Pode ser que seja eu falando com você, como pode ser que seja outra pessoa, não sei, mas vou deixar aí o link caso você tenha curiosidade. E se você tiver interesse, eu trago um vídeo aqui também pra falar mais sobre esse curso, tá bom? Você pode, durante a sua ida ou a volta pro trabalho, tá assistindo aula, sabe? A gente já é muito, né, em dar desculpas pra nós mesmos ao invés de reconhecer que, na verdade, nós somos preguiçosos mesmos, que nós somos... que a nossa responsabilidade, a nossa... a culpa é só nossa, entendeu? Da gente não conseguir as coisas e tudo mais. E eu também, ainda que eu esteja aqui, por exemplo, pode ser que muita gente que daí do outro lado mora aqui no Japão, né, e tá em fábrica e não sabe como sair, não sabe falar japonês e tá, tipo, tá há muito tempo aqui. E aí me vê e fala assim, caramba, nossa, cara, olha só, tipo, dá aquela doida no coração também. Eu moro aqui há tanto tempo e eu não sei falar essa língua e eu, tipo, trabalho em fábrica ainda. Ih! Caramba, latinha aqui da merda. E aí você, tipo, me vê e você fala, nossa, é... você se sente incompetente, né? Você sente que você... Tipo, você nunca vai chegar onde eu tô, um exemplo, né? Sendo que eu também, eu tenho várias coisas em mim que, tipo assim, cara, é... Eu me sinto também uma incompetente, entendeu? Eu sinto que tem várias coisas que eu também dou desculpa pra mim, entendeu? Tipo, eu não tô satisfeita ainda onde eu tô e eu deixo de fazer muita coisa porque eu também procrastino, porque eu também dou desculpas pra mim mesmo porque eu não me responsabilizo, sabe? Então, tipo, todos nós temos esse lado onde a gente tem que estar o tempo todo batalhando, né, e lutando contra nós mesmos. E... E não tem o que fazer. Tem que ser uma superação uma autossuperação diária onde você identifica qual que é o problema, quais são essas desculpas, você conhece isso daí e aí a partir disso você passa a tentar melhorar e a buscar, entendeu? Então eu também tô nesse processo. E... E é isso. E aí eu queria... E aí eu quis trazer, né, eu acho que esse daqui é um ótimo tema pra trazer, pra mostrar pra vocês que nós todos estamos no mesmo barco e esse vídeo aqui vai ficar longo porque eu não sei falar pouco, eu não sei fazer vídeo curto, meu povo. E eu espero que você... Que te abregue de alguma forma porque, cara, eu não consigo... Ai, eu não consigo, eu queria fazer, eu queria conseguir fazer vídeos de entretenimento e tudo mais, mas eu só consigo fazer essas coisas aqui quando, tipo, me bate uma inspiração e aí eu venho e falo, tipo, meia hora aqui e vai ser... E, tipo, sem nada muito, assim, sabe, sem uma headline criativa, chamativa, sem uma produção, sem uma edição. porque eu tentei fazer isso, mas não combina comigo, não. Tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado, vou tentar, ok, aparecer mais por aqui, é... Vamos ver se eu consigo fazer a unha uma vez por semana e aí a gente conversa. Momento, né, de fazer a unha vai ser o momento que eu vou tirar pra conversar com vocês. Beleza? Espero que tenha feito algum sentido pra você, não esquece de me seguir lá no Instagram, eu também tenho TikTok, comecei a postar algumas coisas lá no TikTok, mas, tipo, super nada a ver, não tem muita coisa boa lá não, mas vamos ver, vou tentar melhorar. E... E comente aí se você tiver alguma dúvida, se fez sentido pra você, tá? E... Só pra dizer, né, gente, eu tô namorando. Vai fazer já quase dois anos, tá bom? Então, se você ficar aí comentando nos meus comentários, só, ai, ela é linda, nossa, você é uma japonesa linda, você não quer casar comigo e tudo mais, tira o seu cavalinho da chuva, porque eu sou comprometida, tá? Um beijo pra vocês e até a próxima.